E sempre quem aqueceu o mercado foi nordestino, macho. Quem compra disso? Porque o pessoal daqui é outra história. Pra comprar um disco só se for Bossa Nova, que aqui é cemitério de Bossa Nova também. O negro fica falando Bossa Nova. Quem gosta de Bossa Nova é japonês e americano, macho. Quem aqui gosta de Bossa Nova? Tá entendendo? Por que é que o disco da Bossa Nova? Eu fiz um disco de brincadeira com esse Armando aqui e com o Menescal, chamado Demais, um projeto que não custou nada, vendeu um milhão de discos. Você se lembra desse disco? Lembro. Ronda, aquelas coisas. O Luizinho Avelar fazendo os arranjos de classe. O Luizinho é classe. O Avelar tá morando em Portugal. Tá entendendo? Então, quem foi que vendeu o disco aqui? Caetano veio vender um disco com Peninha, cantando o Sozinho. Quando é que o Caetano vendeu disso? Nunca vendeu disso. E não fizeram, eles não trabalharam pra vender disso, não. Eles eram estéticos e tá aí nessa merda que deu. Não é eu tirar o valor, não. Mas é, fizeram música pra elite. A gente fazia música pra povo, macho.